Agora vou fazer uma experimentação com o pandeiro Tocando samba, cantando uma canção um pouco diferente Vamos ver como é essa experimentação Tocando com o pandeiro 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 So let it out and let it in Hey Jude, begin You're waiting for someone To fall forward And don't you know that it's just you Hey Jude, you'll do The movement you need Is on your shoulder Na 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 Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to leather onto your skin Then you will give to make it Badda, 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 badda Achei Tchau, tchau Tchau, tchau